E agora falando de primavera e biodiversidade, nossa equipe visitou um local onde a quaresma está ganhando um destaque especial. A árvore que se adapta bem ao clima tropical chamou a atenção do dono de um hotel-fazenda. Em meio à primavera, várias flores ganham destaques especiais. Esse é o caso da quaresma, uma flor típica da região sudeste que hoje, em plena primavera, se destaca ainda mais. Neste hotel-fazenda de Nova Friburgo, o proprietário Sr. Roberto decidiu dar mais cor ao espaço e começou a plantar as pequenas árvores de quaresma há alguns anos atrás e hoje o resultado deste trabalho é surpreendente. Ele explica que o local é rico em eucaliptos, que segundo ele é uma árvore agressiva. Quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás nessa propriedade, 90% da terra era plantada com eucaliptos. E essa plantação foi feita na década de 20, mais ou menos, para alimentar as caldeiras dessas grandes indústrias. Então a região toda aqui é plantada com eucaliptos. E na verdade eu queria mudar isso um pouquinho. Aí eu resolvi plantar alguma coisa que já existia na região. E eu achei essa quaresma uma coisa muito linda. O pessoal chama de quaresma, né? Mas o nome na verdade é tribuchina. Tribuchina, né? E, bem, eu acho que essa quaresma, ela dá assim mais vida para o lugar do que o eucalipto. Eu queria sair um pouquinho dessa monocultura e plantar uma coisa diferente, que fosse bonita e que desse mais alegria. Seu Roberto levou a nossa equipe para conhecer um pouco mais sobre a história da quaresma. Ele conta que a planta não morre e, mesmo com fogo, ela ressurge das cinzas. Ela é uma pioneira, então ela é bem resistente. Pode vir o fogo, que daqui a pouco ela está ressurgindo das cinzas. E essas flores que vocês estão vendo aqui, daqui a pouco está soltando semente. Isso aqui vai virar um viveiro natural. Então daqui a pouco tem milhares de mudinhas por aqui. Quem quiser vir pegar mudinha, pode vir. Interessante que ela nasce do tronco também, né? Ela nasce no tronco também. Quando uma árvore dessa fica velha, ela vai ressurgindo e embaixo ela volta. É muito legal. Como conta a história de Nova Friburgo, grande parte dos eucaliptos da cidade foram plantados na época das grandes fábricas, para alimentar as caldeiras, tendo em vista que a árvore cresce rápido em qualquer solo. Continuando a nossa caminhada, Sr. Roberto explica que para manter a estrada limpa, muitos cortavam a quaresma do caminho. Isso aqui é a quaresma que agora nós não estamos cortando mais, né? Isso aqui, o pessoal que fazia a extração do eucalipto, cortava sempre para manter as estradas limpas, né? E agora não se corta mais. Agora a gente deixa ela crescer naturalmente. O que a gente faz agora é tirar o eucalipto, tirar esse aqui, ó. Isso aqui é o eucalipto. Ele é agressivo. Aqui tinha um pé de eucalipto. Você conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Morre um, nasce um monte. Isso, você corta, você faz um corte e ele vem muito agressivo. A árvore quaresmeira se adapta bem ao clima tropical. E mesmo sem muitos cuidados do ser humano, consegue se desenvolver porque sobrevive de irrigação natural. Na hora de plantar, entretanto, é preciso ter um cuidado maior. O local não pode ser cimentado até o colo da planta, para não faltar irrigação. Depois, é só aguardar e apreciar as flores roxas. O local não pode ser cimentado até o colo da planta, para não faltar irrigação.